É o Rafinha no beat, Betty na voz, Ninja, Ragnar ZN, Goira MC, é o sapê pro mundo vagabundo O bloco é sapéziano, quem peitou o bonde não saiu andando Linha de frente sempre com os moleque insano Mudei os meus planos, por mim pelos meus manos Tocando e gravando, tocando e gravando O bloco é sapéziano, quem peitou o bonde não saiu andando Linha de frente sempre com os moleque insano Mudei os meus planos, por mim pelos meus manos Tocando e gravando, tocando e gravando É que o sapê tá chegando e vai chocar o cenário Tipo um galã da Globo quando sai do armário De onde eu só cria não se cria vacilão Eles saem do armário, a gente sai do caixão É o sapê para o mundo, terra de vagabundo Cê aprende na manha ou aprende no muro As esquinas do subúrbio é uma porrada de gangue É álcool, maconha, cocaína e sangue Foi aqui que eu vivi, cresci, joguei, corri, lutei, perdi, chorei, sorri E foi aqui que eu aprendi de sentimento Que ódio e amor caminham lado a lado a todo tempo Aprendi que a inveja, a cobiça, a vareza Olho grande, a ganância, a arrogância e tristeza Estão sempre do seu lado pro que lhes convém Te põe na bola desejando o pouco que você tem Poucas vezes eu ouvi um papo de futuro Incontáveis foram as vezes que eu me fiz de surdo Mudo diante do absurdo O atacara, Mr. M, desce desse muro E joga as cartas na mesa, desbelote e acenda Aperta o verde, confirma, vai fumaça pra cima Sapê rocha, minando a zona norte, te ensina Terra de moleque, brabo, bom de ringue, de rima O bloco é sapesiano Quem peitou o bonde não saiu andando Linha de frente sempre com os moleque insano Mudei os meus planos, por mim, pelos meus manos Tocando e gravando, tocando e gravando O bloco é sapesiano Quem peitou o bonde não saiu andando Linha de frente sempre com os moleque insano Mudei os meus planos, por mim, pelos meus manos Tocando e gravando, tocando e gravando Estrada do Sapê, 555 Corte disfarçado na navalha 25 Criado o asfalto, lembro de 2005 Nós pintando o druco pra sair de bate-bola Futebol e erva na quadra da escola Balina, palmeirinha e rola na Vila Nova Asfalto macabro onde a covardia rola Louco no piloto, iludido com pistola Rua da Portela rolando samba de roda Onde o cavaco chora, bandeiro, sete corda e marcação O sangue manchando por o chão Desfile da agonia, porteiro e duas barca da Recon Na verdade, se eu escrevo ou não minto Eu nunca quis a fama e sempre fui reconhecido Cinco anos no rap, são com mais de dez amigos Falando do presente, relatando a nossa história Ficou na memória, querendo vida de artista Mago do subúrbio, não é capa de revista Mas quando tá na pista, sempre é alvo de revista Tu não foi convidado, mas tá com o nome na lista Corpo baleado, sem saber o que fazer De moto a 120, preparado pra morrer Eu fazendo dinheiro na estrada do sapê Conheci o Betinho, ele jogou o som pesado Rafinha fez o beat e o bonde já tá formado Eu já fui convidado, é minha parte, eu vim fazer Barão de Jacuí, Bagdá e a Rio Claro Nós é considerado de honor até o apê O bloco é sapesiano Quem peitou o bonde não saiu andando Linha de frente sempre pros moleque insano Mudei os meus planos por mim, pelos meus manos Tocando e gravando, tocando e gravando O bloco é sapesiano Quem peitou o bonde não saiu andando Linha de frente sempre pros moleque insano Mudei os meus planos por mim, pelos meus manos Tocando e gravando, tocando e gravando Como ver esse som e não falar de sentimento Dos tempos de menor, onde nós era feliz Lembrando dos crias que sempre guardo no peito Dessa vida eu sou um eterno aprendiz Ponto de força é assistir a geração atrás do sonho O coração que fala quando bate o nu no olho O quanto cair, nós se coloca em pé A minha rima é esperança né Contra ferro e fogo, os batucos fortalecem A caminhada da minha tribo Cavaco, Pandeira e Tantã Assim que eu trilho, o trem do samba recupera nossa alma Então chega devagar pra pisar no chão que eu piso A noite fica bom de dar rolé Tô com a minha gada e sabota no som Aperta o filme e a maldade sai do pé Serva gelada e abraça os irmãos Estrada do sapê, hip hop tá na mente Bate bola, carnaval, muito enredo com amor Mano, eu sinto paz no sorriso da minha gente E se manda eu me chamar, é pra lá que eu vou Suburbo é quem te descrevemos no poema Talvez você nem entendeu sobre o que falamos Por outro lado amigos não viraram velas E quem peitou o bloco não saiu andando O bloco é sapesiano Quem peitou o bonde não saiu andando Não é de frente sempre pros moleque insano Mudei os meus planos, por mim e pelas meus manos Tôcando e grafando, tocando e grafando Perfumado e brilhante na alma e com dinheiro A correria é dobrada pra quem não nasceu herdeiro Nunca joguei pra perder, eu sou o terror E se ainda não ganhei é porque o jogo não acabou Pague a braba, é só sagaz de contato com o shake de ervas para Dubai Mas é o corre e outra ligação Nem desarrumei as malas e voltei pro galeão Fim de trampo, né? Tô malotado E festinha na mansão E já tô pelos caralho viajando no meu som, isso que é bom É o sapê modificando o sistema Nunca me deu porra nenhuma, se lembra? Com calma e paciência resolvi os meus problemas Atropelei teu neuropísico mental Modelo pica voadora tipo aeroespacial sobrevivente Eu vou levando futebol no ralador Que desce breja pra malandra, cê é o pique, né? Sou do sapê Onde vi vários nascer, mas também vi um montão morrer As mina linda e até pode te envolver Mas se tu não for de raça, tu pode esquecer Ritmo maneiro E as blogueirinha gosta É o goi chapando um, dando rola de PC, choto, rap sujo Só os de rua Sou formado em respeito, graduado em que zumba E vou ficando por aqui Vou dar o tapa dessa porra Que meu vô já vai partir Falava mal, cuzão, cês capotaram Nosso jogo é muito sério e nosso plano é avançado Só os relíquia lado a lado Só os relíquia lado a lado O bloco é sapesiano Quem peitou o bonde não saiu andando Nem de frente sempre pros moleque insano Mudei os meus planos Por mim, pelos meus manos Tocando e gravando, tocando e gravando O bloco é sapesiano Quem peitou o bonde não saiu andando Nem de frente sempre pros moleque insano Mudei os meus planos Por mim, pelos meus manos Tocando e gravando, tocando e gravando Tocando e gravando